León da França fez proposta pelo brasileiro Lucas Paquetá do Milan. O meia de 23 anos está sendo pouco utilizado e atraiu o interesse do time semifinalista da última Liga dos Campeões. A informação é do jornal francês L'Equipe. De acordo com a publicação, o León ofereceu, além do empréstimo por temporada, mais 18 milhões de euros. Cerca de 118,4 milhões, estabelecida em uma cláusula opcional de compra, ao término do vínculo do contrato.